Olá pessoal, aqui sou eu, Roberto, terapeuta em plantas medicinais. Essa planta que vocês estão vendo aqui é o gisengue brasileiro. E eu vim aqui colher algumas estacas para uma cliente e queria mostrar para vocês como é fácil e como é simples de fazer a muda dessa planta aqui. Você vai cortar estacas do gisengue brasileiro. Olha para você ver como é que é a planta, ó. Você vai cortar estacas dela dessa forma aqui, ó. Ó, eu cortei desse tamanho, ó. Ó, estacas, ó. Aqui vai ter 10 estacas para a cliente. E como é que ela vai fazer, como é que vai fazer a muda? Você vai preparar o seu vaso, o seu canteiro, ou talvez até no saquinho de arroz. Você prepara um substrato bem, bem, bem macio, bem drenado. E você vai fazer o que? Você vai pegar a estaca, essa é uma estaca assim, e você introduz ela no saquinho até aqui, ó. Mais ou menos uns 10 centímetros. Você vai introduzir no solo e rapidamente ele vai emitir brotações. Ele vai ter raízes depois da sua floração. E você pode, então, colher, tirar as suas raízes, lavar muito bem e fazer a sua tintura e fazer o seu chá. É bom colher depois que ele dá a floração. Você pode plantar diretamente no solo, ele vai pegar muito bem também. Se você planta e irriga, ele vai ter um ótimo pegamento, enraiza facilmente. Mas para você arrancar ela do solo é mais complicado, dá mais trabalho. É muito possível, mas é mais trabalhoso. Se você plantar num vaso, nesse saquinho de arroz, você fura bem o saquinho de arroz, põe um substrato, uma terra macia, uma terra preparada ali, introduz duas varinhas dessa, com pouco tempo você vai ter raízes do gizengue brasileiro para você fazer os seus tratamentos. Muito fácil e muito simples, tá certo? Se você quiser adquirir gizengue brasileiro, estacas do gizengue brasileiro, eu vou deixar o meu WhatsApp aparecendo aí e você me manda uma mensagem que nós vamos conversar então, tá certo? Use plantas medicinais, elas irão te surpreender.